Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo muito importante pra você que tem aí direito ao FGTS. Atenção aqui, essa palavra FGTS, que muitos trabalhadores querem saber e seria ideal que você ganhasse mais com o FGTS, não é verdade? Então hoje eu vou te explicar, talvez eu falhe algo aqui que você nem imagina uma maneira de você ganhar mais pedindo aí uma revisão do seu fundo de garantia. Mas antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o quê? O seu like, dá uma força pra gente. O YouTube, né, se você der o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo, passa pras outras pessoas. E aproveita e compartilha esse vídeo, que é muito importante pros trabalhadores. Dê o seu like, meu amor, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra novas notificações. Olha só o tema de hoje. O governo vai pagar mais de 300 bilhões de reais para os trabalhadores que têm direito a dinheiro retido no FGTS. Atenção aqui, eu vou falar quem tem direito a receber esse fundo garantidor de crédito. Olha só, vamos falar aqui quem tem esse direito. Mas antes de falar um pouquinho, eu quero falar algumas características que são muito importantes e que muita gente esquece. Olha só, por exemplo, a FGTS não pode ser descontada do salário, ok, meu amor? também deve ser vinculada a uma conta da Caixa Econômica. Então, quando você quer pegar o FGTS, a conta está lá na caixa. Você, inclusive, pode ver o valor do seu FGTS. Outro ponto. A falta de depósito de FGTS pode ser motivo para a rescisão indireta, tá, gente? A empresa tem, inclusive, deve te mostrar o valor que está ali sendo depositado, ok? Isso é um direito seu como trabalhador. E outro ponto, tá, gente? Quem opta pelo saque aniversário, tá certo? Ou seja, antes, pode sacar a multa de 40% em caso de dispensa sem justa calma. Por que tem o FGTS, pessoal? Que é o Fundo de Garantia do Trabalhador. Agora, vamos colocar essa notícia que é importante aí na tela. Olha só. Revisão do Fundo de Garantia FGTS. Mais de 300 bilhões podem ser pagos para os trabalhadores. Desde 1999 até os dias atuais, os valores guardados no FGTS são corrigidos abaixo da inflação, prejudicando os trabalhadores. Por que, volta pra mim, veja bem, o Fundo de Garantia hoje rende aproximadamente 3% ao ano. Mais uma taxa aí, mais uma taxa de correção monetária que é a TR, está zerada, praticamente é zerada há bastante tempo, tá, gente? Há um bom tempo. O que você, trabalhador, pode fazer? Está sendo estudado, já está no STF, né? Já está sendo revisionado. Muito provavelmente, o ano que vem, isso acontece. Você aí pode pedir, tá certo? Você pode entrar com uma ação. Pra isso, você vai procurar uma assessoria jurídica para poder revisar esses valores do FGTS desde 1999, os depósitos, rendendo aí 3% ao ano que isso não dá pra mexer, mas dá pra mexer nessa taxa de correção monetária e essa taxa, né, sendo maior do que a inflação. Por que, pessoal? Hoje, a gente tem um rendimento do FGTS que rende menos que a inflação. 3%, aí, aproximadamente 3%. Então, mudando essa taxa de correção monetária, pelo menos aí, né, superando a inflação, os trabalhadores ganham mais por quê? A gente sabe que a inflação, ela sobe, né? A gente sabe que muda a inflação. Hoje, 3% ao ano, tá apanhando. Esse valor da taxa de correção monetária apanha da inflação. Então, já está sendo estudado aí no SQF, já foi, né, pedido pra que mude essa questão de como pagar os trabalhadores dessa questão do FGTS. Agora, pessoal, primeiro, né, o que que é FGTS? Tem muita gente, muito trabalhador, que é CLT, eles sabem que tem ali, mas tem outros que não sabem, meu amor. Então, FGTS é pra você ter uma garantia caso você seja demitido. Os empregados que são aí, né, registrados por CLT, eles têm direito a 13º, hora S, também é o FGTS. É um direito seu, ok? E que você pode, deve saber o valor, meu amor. Então, se caso você esteja desempregado, for mandado embora, você tem ali uma garantia, o trabalhador tem que ter uma garantia. Muita gente utiliza o FGTS pra comprar imóvel, né, dar a primeira parcela, pra pagar dívidas, tem muita gente que faz isso. Agora, fica claro que você aí pode entrar com uma ação, procurar, né, uma assessoria jurídica, um advogado, pra pedir revisão desses valores, que hoje, como eu falei antes, o FGTS rendia aí 3% ao ano, mais uma taxa de correção monetária, que é a TR, zerada, você aí, trabalhador, pode entrar com uma ação, caso você não saiba, procurando uma boa assessoria jurídica, pra pedir revisão do FGTS, não a taxa que rende aí de juros anual, mas essa taxa de correção monetária, tá, gente? Então, você pode fazer isso. E é por isso que eu vim aqui falar pra você exatamente como fazer isso. eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, eu vou deixar o nome dessa assessoria jurídica, eu trouxe aqui pra que muitos saibam, porque eu sei que você aí, meu amor, muitas vezes recebe FGTS e você quer ganhar mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro, inclusive, maior que a inflação, corrigido maior que a inflação. Por quê? Porque senão o seu dinheiro rende muito pouco, né? E o FGTS é uma espécie de poupança pros trabalhadores. Então, vamos melhorar isso aí, se a gente pode melhorar e correr atrás dos nossos direitos e ser melhor, vamos procurar fazer. Agora, põe na tela pra mim, Renan, isso é muito importante, quem tem direito a lucro, ao lucro do FGTS? Olha lá, todos os trabalhadores que tiverem saldo nas contas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2022 terão acesso ao lucro em 2023, mesmo que no decorrer do próximo ano saquem parcial ou integralmente os seus saldos. E também, quanto ao FGTS, eu trago aqui pra vocês informações, olha lá, quanto o FGTS distribuirá de lucro em 2022, que é algo que você aí, né, expliquei anteriormente, vai ter uma parte ali que você tem direito ao lucro do FGTS. Olha só, você tem direito a valores mais altos, né, nessa questão do lucro do FGTS. Não existe, tá, gente? A gente não sabe, a gente não pode afirmar, tá certo? Ainda tá no STF, muito provavelmente seja aprovado e espero que sim, porque 300 bilhões já é um valor muito melhor, o FGTS pros trabalhadores será um valor muito melhor e olha só, não tem como afirmar, tá, gente, qual vai ser o lucro distribuído no ano que vem. Primeiro, porque a correção monetária também não foi aplicada, tá bom, meu amor? Ainda não foi aplicada. Segundo, porque é o conselho curador, o conselho curador aí do FGTS que determina quanto do lucro será repassado aos trabalhadores após a apuração, tá certo? Então, a gente não tem como saber exatamente o lucro do FGTS. Fato é que você aí pode sim entrar com uma ação, você pode sim entrar em contato com essa assessoria jurídica, eu vou deixar aqui pra vocês que eu confio, sei que é muito positiva, entrar em contato tá aqui, vamos deixar aqui na descrição, sempre pra ajudar os nossos trabalhadores que é isso que a gente quer, porque é um direito do trabalhador e a gente quer que os trabalhadores ganhem mais e mais dinheiro e que é uma poupança aí bacana. Porém, diante disso, se você aí, meu amor, quer saber mais como vai ser, mais sobre esse assunto, se você tem direito como e quando ele vai cair na sua conta, como fazer isso, onde fazer essa revisão que você tem direito pra essa revisão que eu falei da taxa de correção monetária, você vem aqui, tá aqui na descrição, tá gente? Veja isso, é muito importante, eu vou deixar aqui na descrição o contato dessa assessoria jurídica que pode entrar com a ação pra você, tá certo, meu amor? Já comenta aqui embaixo, você sabia disso do FGTS? Você aí ganha, né, recebe FGTS? Vem aqui embaixo comigo, qualquer dúvida, meu amor, coloca aqui que a gente vai te ajudar, tá certo? Por hoje é só, eu sempre falo, vou ao Brasil, um beijo pra todos os trabalhadores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.